Fala galerinha do meu canal, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mais uma vez por aqui, né? Hoje, quarta-feira, 8 de janeiro de 2019. Estamos aqui no cliente aqui, Canguru, Embu das Artes. Chegamos ontem para carregar, fazer um carregamento aqui para Chapecó. E a nota só foi liberada agora, às 8 da manhã de hoje. Mas é isso aí, galera. Vamos dar início à viagem, né? Vamos dar início à viagem. E vou mostrar um pouco para vocês aí hoje, um pouquinho diferente o vídeo, né? Filmando para o lado de fora da carreta. E é isso aí, vamos dar início à viagem aqui, galera. Filmando para o lado de fora da carreta. 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 É isso aí, pessoal. Vamos lá, então. Vamos dar início a viagem aqui. Se Deus quiser, amanhã a gente está chegando lá por Chapecó. São 848 quilômetros daqui até Chapecó, então é só amanhã mesmo para chegar. Vamos ali para a portaria. Vou dar início a viagem ali. Depois que sair da portaria, eu vou dar início a viagem. Aqui no teclado. Deixar para dar início só de fora, porque eu não sei se precisa abrir a porta ali na portaria, né? Se precisar abrir a porta, tem dois trabalhos de dar início, reinício e parada e essas coisas todas aí. Certo, pessoal? Vamos lá? Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vamos lá. Bom dia. Bom dia, senhor. Bom? Você só dá uma paradinha aqui para eu ver lá quando o senhor passar? Sim, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado. Bom dia. Agora! Bora! Olha aí pessoal, vamos lá! Vamos dar início de viagem agora, né? É isso aí galera, vamos lá! Iniciado a viagem, vamos dar as macro Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Esperar aquele carro no rim Senão não consigo passar Vai, vai Falou O novo vinhete da Tondini aqui vai carregar A vitória de Santantão, Pernambuco Vamos A vitória de Santantão Vamos fazer uma rotatória aqui, né? Para pegar a Regis Bittencourt Sentido Curitiba Sentido Curitiba A gente está indo para Chapecó, Santa Catarina E galera, para quem não conhece aqui É em Budazait São Paulo, capital Assegur, tem uma situação Em Budazait Nenharia Santitiba Está presente a Serra Curitiba Valeu, papai! 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 Estão indo aí um pouquinho aqui galera, que estão indo na balança, para usar o cargueiro. Bora, beleza? Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tomar um café. Vamos lá. 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 É isso aí pessoal. É isso aí pessoal. É isso aí pessoal. Muito obrigado a todos né. Só tenho a agradecer a todos vocês que estão inscritos aí no meu canal. E a gente se encontra aí num próximo vídeo. Até a próxima galera. Fui.